Yeah, she's my roots, vibes are strong, live in direct, y'all, I'm gonna, uh, look it! Andando dizendo por aí o que eu tenho que fazer, como devo pensar, eu que devo ser? Será que você não percebeu que a liberdade não se compra? Não me preocupo, vou de boa, e deixo o tempo me dizer Liberdade pra cantar, minha doze, doze música, liberdade pra criar, yeah Ninguém vai me derrubar, liberdade de expressão, pensar por nós mesmos Liberdade de opinião, yeah, ouvir nosso coração Yeah, oh, I like it Leave it like you move Yeah, oh, I like it Eu não sabia, eu não sabia Que você não entendia Eu não sabia Eu não sabia A conhecer, te ver sonhar Te ver sonhar Hoje eu tinha zero que dizer Te ver sonhar De encontrar Eu vou pedir Que eu te encher A estrela que me vale Seja A estrela que me vale Eu sou um sorriso Também é pra sorrir A estrela O amor O amor E eu sou um sorriso Eu não sabia Que eu Eu não sabia Que eu O amor Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Existem pessoas que acreditam em ti 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.